Música Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi com a águia solitária E Jesus de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Perdendo, aprendi a chover, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Vai, tem coisa, vai! Tem coisa boa chegando Tá chegando, tá chegando E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobreviveu Vai, tem coisa boa chegando Sobrevivi Aleluia! Oh, aleluia! Eu aprendi a ganhar Perdeu Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Ufa! Literalmente É meu filho!